Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, tem que fazer reencontro agora, Maricotinha dozinho? Não, agora você vai ter que contar essa história pra ele. Na entrevista você conta. Mas calma, ele tá estourado na música e a Maricotinha na TV. Ah! Estou estourada mesmo, estou a minha costa. Estou estourada, põe as minhas costas, isso sim. Não, mas eu vou entrevistar ele. Diz pra ele que eu sou a dona Maricotinha e que... Desclui a foto. Que ele gostou do meu perfume. O toque de amor? Ele vai lembrar de mim. Ele vai lembrar. Ah, eu vou ter que levar um retrato teu então. Ai, a senhora tá tão cheirosa. Eu disse toque de amor, meu filho. Ele tocou em ti? Tocou. Ai, vou fazer um vídeo pra ele. Faz um vídeo. Isso, faz um vídeo pra ele e ele faz um vídeo pra ti. Depois vou te mostrar o retrato que eu não apaguei não, minha filha. Vai, hein? Você vai dar o que falar sem entrevista, hein? Vai dar. A entrevista vai ser a semana que vem, mas hoje eu vou bater um papo com ele, vai ser bem legal. Seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente em casa vai se identificar e a gente quer a participação de vocês. Meu Deus. Visita nas férias. Meu Deus. Não, não. Ai, não vai, gente. Quando alguém te chamar pra ir na tua casa, na casa da pessoa, não vai. Não vai. É mentira. É mentira. Ela só tá sendo educada. Eu falei pro Maricotinha, Maricotinha, eu vou no final de semana lá, dia primeiro, na tua casa e tal. Inventou um monte de desculpas já pra mim. Claro que eu já digo não, mas não é primeiro dia de vir pra casa de alguém. Como é que tá aí a sua casa? Tira uma foto das visitas, coloca todo mundo pra assistir, vão brincar, manda a sua participação. Eu pensei que a Maria ia falar tocar todo mundo pra rua. Toca pra rua. É também isso, né? Mas é aquela coisa que você falou, né, Maria? Três dias é o... Eu acho. É aquilo. Não tem aquela história, Maricotinha? É... Visita igual o peixe. Passou de três dias e começa a se feder. Oh! Três dias é bom, gente. Não sei se é mais isso. Que sacanagem. Eu, a última vez que eu recebi uma visita, era pra ser três dias, foram seis. Era pra ser três pessoas e vieram nove. Eu lembro disso, o maior rolo, né? Tem uns três anos isso, né? A Lorde, a Lorde. Ela é patroa do Tiberio, que mora lá no Rio Grande do Sul, porque daí o pessoal lembra de nós, do litoral. Ah, é sempre assim. Aí quando lembra, acha parente onde não tem. Aí tem todo mundo. Eles querem saber como é que a gente tá, mas... Ah, como é que tu tá? Mentira, quer saber? Pode vir pra casa. Mas então hoje a gente vai falar sobre isso, inclusive como especialista, pra dar dicas, né? Tanto pra você que tá indo visitar, né? Do que fazer, que como também receber as pessoas na sua casa. É. Como receber, como fazer sala. Quando a visita é aquela que lava a louça contigo, que traz um saco de pão no final do dia. Que fica bem à vontade na casa, né? E diz assim, não deixa comigo, eu sei onde é que tá as coisas. Agora é aquela assim, ai queria um copo d'água. Ai o café, que horas que sai, que horas que sai o almoço. Ai vai de lavar a louça. Ai não gostei dessa comida. É, não tô acostumada. Ai meu filho não tem isso. Ai esse é meu terror quando eu vou visitar com essas pessoas. Porque daí quando a pessoa faz uma comida que eu não gosto, ai tem que comer. É, mas é porque você é difícil de agradar, né? Eu não faço, só que eu não faço isso ai, então como? Triste. Tema do dia, vamos lá. Vamos conversar sobre isso tudo. Triste, mas como? Tudo bom querida? Estamos aqui com a Fê Ávila, ela que é consultora de imagem pra conversar com a gente. Seja bem vinda Fê. É, seja bem vinda, ajuda nós. Tá todo mundo querendo saber dicas. Sim. Dicas de como receber e dicas de como ser uma boa visita. Também, né? Porque tem que tentar ser as duas coisas, né gente? É, é verdade. Assim ó, primeira coisa, pessoal que vem pras praias, que vem pra cá, já eu sempre digo, tragam as suas coisinhas, não fique esperando as coisas da casa da pessoa. Traga o seu shampoo, traz a sua pasta bidete, traz a sua toalha de banho, sua toalha de praia, traz o seu chinelo, né? Sim. Começa por aí, Fê. Já dou a dica. Combinado não custa caro. É. Então vai do anfitrião observar isso pra visita e também da visita perguntar, porque as vezes o anfitrião fica meio sem graça de falar, ó, traz a tua roupa de banho, traz a tua roupa de cama, né? Tem alguns lugares, enfim, que leva a roupa de cama pra lavanderia, ou não tem máquina de lavar em casa, né? É. Então isso faz parte de ser a boa visita. E o anfitrião também deixar avisado isso pra visita, né? Eu deixo, né? É, mas é que sempre fica naquela coisa, Fê, eu acho que o pessoal vai entender, da gente não querer ser mal educado, você quer agradar, você quer que a pessoa se sinta bem na sua casa. Então como é que você fala isso, sabe? Pra não parecer meio ríspido, às vezes, você fica tudo numa boa. Sim. É, digamos que se a gente não fala, é, o que que vai acontecer? Eu vou ficar de cara amarrada, em casa, emburrado, e vou ficar naquela energia, querendo que a pessoa vá embora porque tá incomodando, porque tá usando a roupa de cama, depois vou passar a semana toda limpando a casa, lavando roupa, porque a visita esteve aqui. É. Então é interessante, olha, é, na nossa casa a gente tem poucos, pouca roupa de cama, de repente pra trazer pode fazer friozinho à noite, é, a gente liga o ar condicionado e pode ficar um pouquinho frio, então traz a roupa que tu gosta de usar, traz o travesseiro. Mas se não sentir saudade da tua casa. Eu disse pra minha visita, olha, pode vir, né? Se tu no segundo dia já, né, sentir saudade, pode ir embora, tá querida? Não precisa ficar assim, né, cheia de dedo, às vezes, né, marcou três dias, no segundo já quer ir, pode ir, tá? Não vou ficar triste nem nada. Fica bem, amor. Você fala assim? Eu falo. Ah, então eu tenho que aprender isso aí. Eu falo, eu falo pra pessoa. Aham, e tem gente que deixa, vai pra praia e deixa os biquíni pendurados no registro. Do banheiro, não é? Sim, sim. Cheio de areia. Eu digo sempre que, pode ser assim, a palavra pra 2022, todo mundo resume, né? O que que eu quero pra 2022? Empatia. A gente se coloca no lugar da visita e a visita se coloca no lugar do anfitrião. Boa, empatia. Porque, muitas vezes, aquilo que eu faço lá na minha casa, eu não... O outro lá na casa dele, aquilo dali vai agredir ele, né? Tipo, o biquíni pendurado no registro do banheiro. A lourde, guri, ela usa um biquinho pequeno, né? O Tibério chega no banheiro e tá lá o biquinho da lourde, Maria. O biquinho dela. Mas, assim, ó, a pessoa chegou, olha, fulano, aqui é o varal, depois tu pode estender a toalha aqui, tu pode colocar o teu biquinho pendurado aqui. Isso. Pra tomar água, pode ficar à vontade, abrir a geladeira pra tirar a água gelada. Se tem um bebedouro, ó, o copo fica aqui, pode se servir. Então, é interessante também a visita se sentir em casa. Se sentir à vontade. À vontade, né? Já que tá recebendo, receba bem. Esse assunto que a gente tá falando rende muitos memes na internet. O Laerte Bottega tá ali e preparou bastante material pra gente dar risada, né, Laerte? Pois é, a produção ajudou, fez esse apanhado dos memes da internet. A gente vai ver agora com o pessoal de casa. Enche a tela, a pessoa de casa aí, viu? Olha só. Minha mãe, a visita ficará há muito tempo? A visita, a cara da visita, ó. Eu sorrindo para a visita, que chega na minha casa do nada. Ai, isso é horrível. Sorriso super natural. Não, não se chega na casa da pessoa do nada, gente. Aquele momento em que a visita vai embora. A pessoa até comemora, solta fogos, né? Bota vassoura atrás da porta. Uma só, bota duas, três uma vez, ó. Aí a visita diz que vai embora. Tá cedo ainda. Aí a pessoa lá no íntimo. Graças a Deus, pensei que ia morar aqui. Quem é que diz? Por que acontece disso? Porque a gente fala por simpatia. A pessoa diz que tá cedo ainda. Eu não ligo. Eu falo por educação. Eu já falo por educação. Ó, tá cedo. Vai embora, pelo amor de Deus, sabe? A pessoa fica. Se tu falar que tá cedo ainda. É? A pessoa fica aí, então. Essa pessoa que tá dizendo que tá cedo. O que mais que tem aí, Ler? Ó, meu Deus. Uma visita chata. Me solta. Preciso pôr a vassoura, Maricotinho, ó. Atrás da porta, pra ver se ela vai embora. É verdade. E vai, tá? Tem mais? A gente colocar aqui na tarde a nossa. E a pessoa vai mandando mensagem também, né? Também. Isso que combinado não custa caro, né? Quando a visita lava a louça. Ah, não. Essa é boa. Quando a visita lava a louça. Não precisa. Aí a pessoa vai lá e faz, né? Limpa o fogão pra mim também. Mas é isso. A pessoa tipo, ah, vai lá, lava a louça pra mim, né? A pessoa faz aquele joguinho, né? Antes que eu lavo. Não, eu já liguei. Todo mundo vai lavar a louça. Mas agora, pra gente, quando tem visita e recebe em casa e fala lava a louça, a pessoa lava, ok. Mas agora, quando vocês falam, ah, deixa eu lavar a louça. A pessoa, não, tudo bem. Fica lavar. Eu fico com uma raiva. Dá um ódio. A pessoa, não, vem cá, me ajuda aqui. Pelo menos seconds. Putz, que bom. Claro, meu filho. É. Você tá indo comer na casa da pessoa, o mínimo você pode fazer a ajuda na louça. É, sei lá, eu entendo os dois lados, né? Os dois lados estão certos, eu acho, né? Isso faz parte da etiqueta. Faz parte, não faz? É, mas eu não tenho etiqueta, então... Oferecer auxílio, oferecer auxílio. Perdi a etiqueta mais tempo. Agora, você, ainda nessa onda do lavar a louça e tudo, ajudar a limpar. Então, é, o certo é a gente ajudar, né? Oferecer. Oferecer, oferece ajuda. Às vezes, o anfitrião, ele prefere que tu fique sentado, relaxando. Ele mesmo, muitas vezes, dependendo do período dessa visita, se for uma visita rápida, ele prefere ficar sentado conversando contigo pra aproveitar aquele momento. Isso, é. Né? Mas, daí, vai depender ali do tipo de anfitrião também, né? Eu não gosto de gente que come e já tá levantando pra lavar a louça. Já me dá um nervoso. Pra mim, eu gosto daquele momento ali. Relaxa. Depois faz, a louça vai ficar ali mesmo. Mas, tem gente que já vai levantando, vai jantando, vai parrendo. Faz parte do bom anfitrião isso. Varrer casa com visita não se faz, né? E daí você tá mandando embora. É muita coisa, né? É muita coisa. Meu Deus, já vi gente passar panto com os pés pra cima. A não ser que seja mais tempo, né? Com os pés pra cima pra pessoa passar panto embaixo. Ah, não. Isso aí pra mim é mandar embora. Isso aí é mandar embora. Não é? Deus me livre. Se for uma visita mais longa, né? É uma hora que tu vai ter que limpar a casa. Que vai ter que deslocar uma vassourinha ali, né? É, se tá ficando, dormindo na tua casa. Aí não tem como evitar. Se tá dormindo, eu já dou a vassoura na mão dela e tu vai pra casa aí pra mim. Ó, vá pra casa que hoje é o teu dia, tá? Pá. Vai varrer. É verdade. Ô Maércio, tá chegando mensagem? Tem, o pessoal tá interagindo com a gente, Maria. Vamos ver aqui, o pessoal tá mandando no WhatsApp da tarde a nossa. Olha só, a Leila de Criciúma. Eu ainda coloco a vassoura atrás da porta quando a visita é chata. Boa, Leila. Então, todo mundo coloca, né? Viu? A Jussara. Olha, se for visita que eu gosto, eu sempre recebo. Visita que eu não gosto, eu digo que estou viajando ou vou viajar. Ô, Jussara. Aí a pessoa fala, tô com preço de sair. Ó, o Andrei, ele fala, as visitas vêm só pra dormir na minha casa. Só pra ir na praia, eu acho. Ah, ela sai o dia todo, então. Ó, a Jana de Joinville. Regra pra parente, não more tão longe que precise fazer as malas. Isso. E nem tão perto que possas ir de chinelo. Isso, é igual pra sogra. É, Marica? Sogra também. Sogra não se mora perto de sogra que vem de chinelo e nem de mala. Não é? Porque se não, tu tá em casa, não tá em um banheiro, agora lá tá ela, que ela mora do lado da tua casa. Ou ela vem com as malas e fica um mês. Pega. Ó, tem mais mensagens aqui chegando no WhatsApp da Tarde é Nossa? A Sandra, ela fala, ó, estamos com visitas maravilhosas do Mato Grosso. Ó, a única que agradeceu aqui, ó. A única. A única. Não, mas gente. Amamos visitas. Eu acho que vale a gente falar que a gente tá brincando e falando de visita, mas receber visita é muito gostoso. É. Bem legal. É sim. Eu adoro. Mas quando você quer, né, dona Maricórdia? Quando você quer aquela visita? É, tipo, seis filhos dentro de casa. Aí visita. Não, eu recebo visita, gente. Quando a visita vem, ah, vou fazer uma comidinha pra nós, tal, tal, tal. Opa, já me sento? Aí sim. Só assim que você gosta? É. Fica aí, fica aí. Imagina, já estamos na tua casa, deixa que eu lavo a louça. Ah, então tá bom. Então vai lá pra ver. Aí eu faço uma de moto. Mas aí sim. O bom da visita é que ela deixa um gostinho de quero mais, né? Ela vai, ah, que visita agradável, vou receber ela de novo. Nem todas, hein? Nem todas. É. Então assim, a visita ela tem que ser agradável, né? E também o anfitrião, porque senão eu não vou mais ir naquela casa. Nem que me convide eu não vou mais. É mesmo, né? Porque aquele povo também é muito chato. É, exatamente. Tem que tentar ser agradável pro pessoal lá, né? O problema... Mas, dona Maria, o problema é que a gente tava falando, né? O fazer a sala. É. Esse é o problema. Porque às vezes não tem mais assunto. Tu já falou do teu tataravô com a pessoa. E não tem mais assunto. Já falou de tudo. Aí tu começa a repetir o assunto. Aí tu começa a falar, oh, tá quente hoje. Tu repete três vezes no dia. Tá quente, né? Acho que vai chover. Aí tu começa pro tempo. Aí vai indo. Fala da novela, sei lá da novela. É, mas não tem assunto. Aí sabe o que você faz lá? Você liga a TV. Vamos ver a televisão um pouquinho. E comenta da TV. Não, aí o pior é que... Não, não, não. Calma. O pior é a TV que é quando a pessoa quer ver uma coisa que ela gosta. Aí quando tu não gosta do que ela vê. Não, 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 não. A visita também pra tua casa. Queria ver o que ela gosta, vai pra casa dela. Boa! Aê, Maricotinha. Vai ver o que eu vejo. É. A USB entendeu. Vai ver a minha novela. Ô, Maria. A Margarida tá falando. Sai de casa pra passear. Mas como é que tu vai sair pra passear? Com a pessoa? Ah, agora eu virei o quê? Guia turístico agora? Ah, e quando eles vão almoçar no restaurante, que acho que tu tem que pagar a conta tola. É? Aí fala, vamos rachar. Vamos rachar. E tu comprou só uma água. Aí a pessoa comprou um vinho e tu comprou só uma água. Aí manda o filho. Pega um picolé, pega um picolé. Pega um picolé. Os guris pequenamente tem picolé. Pega um picolé. Bota uma copa, bota uma copa. Eu não tô de olho aqui, ó. Bota a Maricotinha. Não, minha filha. Eu tô ligada, eu tô escolada. Não é. Seu macaca velha. A Maricotinha tu acha que ela é boba? Aham. Ela leva a família inteira. Eu moro no Ribeirão da Ilha, minha filha. É praia, o povo vem tudo. É gente que eu nunca vi na minha vida, parece. Me perguntando se eu tô boba. Coitada a visita que vai pagar pra dona Maricotinha, mas já são oito. 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 A boca é grande, a boca é grande. Gente, faz parte da visita, oferecer, né? Preciso levar alguma coisa. Precisa de alguma coisa. Dividir essa despesa. Muitas vezes chega com a família grande, né? Daí vamos dividir, né? Essas despesas. Perfeito, gente. Ai, gente, esse assunto. Não tem erro. Quando não é combinado, não custa caro. Não custa caro. Pra ambos os lados. Sabe o que dá pra fazer um dia, Maria? Levar ela comigo numa casa ao vivo e ela dá dicas na casa. Ah, com certeza. É uma boa. Boa, gente. Grande conversa. Mas, obrigado. Fê, obrigada. Obrigada, querida. Muito bom. Você sabe que agora a gente vai mostrar uma retrospectiva 2021 aqui da tarde a nossa. É, gente. Aqui a gente vai mostrar, mas não é hoje que a gente vai mostrar a retrospectiva. A gente vai mostrar, não é hoje. Ah, Maria. Ô, Maria, explica direito o negócio. É quinta-feira. Quinta-feira a gente tá preparando ainda essa retrospectiva pra mostrar pra vocês. Ah, eu acho tão lindo. Os melhores momentos do programa. Dona Mari Cotinha, vocês não imaginam o que vem por aí. Tem coisa linda. E até o que a gente faz nos bastidores. Quinta-feira? Quinta-feira a gente vai mostrar pra vocês. Gente, coisa mais linda. Mas hoje é retrospectiva do Ratinho? Não, é do Brasil inteiro, do mundo. Do Ratinho. Hoje tem retrospectiva aqui do SBT, logo após o programa do Ratinho. Olha só. Este ano se encerra como o mais curto da história. Passo aí, Oscar. Um dia. Um dia... Um dia. Um dia. Um dia... Um dia. Um dia. Ah, vem! Um dia e Uh... Tá vendo? Retrospectiva hoje, logo após o programa do Ratinha. Aconteceu tanta coisa, hein, Maricotinha? O mundo aconteceu tanta coisa. Tanta coisa. E diz que esse ano passou muito mais rápido. Foi. Muito mais rápido. E o ano que vem fica passando mais rápido ainda. E aí vai passando cada vez mais rápido. Porque tem eleição, porque tem Copa, porque tem tudo. É, exatamente. Mas enquanto a gente chega a 2021, a gente... 2022. Eu tô preso ainda em 2020, gente. Desculpa. Não, tem que te fazer uma lavar cerebral. Exato. A gente vai brincar agora do jogo das cartas. A gente tá com a participante aqui, a Tainara. Vamos colocar a Tainara na tela aqui. Doa tarde é nossa, que ela vai brincar com a gente. Tu sabes que o pessoal que tá na praia adora jogar cartas, né? Imagina, pessoal. É uma estação de jogo de cartas. Mas dá briga, viu? Dá, dá briga. Dominó, baralho, o pessoal tá tudo jogando aí. É, a Tainara tá com a gente. Tainara, olha pra cá, Tainara. Tainara, olha pra cá. Tainara, só tem a cabeça. Ah, tá aqui. Tudo bom, Tainara? Tudo. Tudo bom, querida. Tu fala da onde, querida? Joinville. Joinville. Ei, Joinville, um beijo pra vocês. Tainara, é o seguinte, você já viu a brincadeira do jogo das cartas? Não. Não viu? Eu vou te explicar. Seguinte, tá? Você vai, a gente vai abrir a primeira carta e eu vou perguntar se as próximas são maiores ou menores, ok? Ok. Vamos lá, então. Vamos encher a tela. Começa o jogo das cartas na tarde, a nossa. Revela a primeira carta pra ela. Vamos lá? Primeira? Quatro. Quatro. Tá, Tainara. Tá de quatro. A carta seguinte. É. Ela é maior ou é menor que quatro? E a? Valendo cem reais, você acertar três. Pra mim não tem. O meu filho. Menor. É menor que quatro. É menor? Oh, só tem dois números. É maior ou menor? Revela. Oh! Aê! É, tu é boa nas cartas. É boa. Tu joga a carta, Tainara? Não. Não? É, então é forte. Mas ela é boa na intuição. É sorte. Na intuição. É sorte. Tainara, seguinte. Vamos mostrar pra você como é que tá ali agora. O dois, tá? A próxima carta. Ela é maior ou ela é menor que dois? Ih! Foi quatro, dois. É maior ou menor? A próxima. Se for menor, sacanagem. Maior. Maior que dois. Maior. Foi quatro, dois. Vamos revelar, então, qual a próxima. Maior ou menor? Três. Três, aê! Meu Deus, só um zinho. Quase ali, ó. Foi quase, né? Passou mesmo no travessão. Tainara, se você agora acertar a próxima carta, você leva cem pra casa. Aí eu vou fazer provavelmente uma proposta pra você. Tá certo? Vamos lá, então. Enche a tela de novo. Cem reais. Foi o quatro, dois e o três. A próxima carta, Tainara. É maior ou é menor que três? Pensa. Ai, meu Deus. Com calma, hein? Valendo cem reais. Pensa. É. Quatro foi pro dois, o dois foi pro três. Será que o do três vai pro quatro? Acho que é maior. É maior. É? Maior. É maior ou menor? Revela. Aê! Tainara, Tainara. Seguinte, olha só. Que legal. Você ganhou cem reais na brincadeira. Agora eu vou te fazer uma proposta. Eu te ofereço cento e cinquenta reais pra você tentar a última carta. Mas se você errar, você perde o cem. Cento e cinquenta reais ou você perde tudo. Ah. Vai arriscar? Eu não ia. Vou avalar o cem na mão com cem e cinquenta voando. Não? Não. Pega o cem e cobra a cem. Tainara, presta atenção aqui, Min, de novo. Olha pra cá. Te ofereço cento e cinquenta. Te ofereço duzentos reais pra você tentar a última carta. Duzentos reais. Pra você tentar a última carta no Tudo ou Nada. Olha que é duzentos, hein? Lembrando que você veio sem nada. Se sair sem nada, problema nenhum. E aí? Vai pra última ou não vai? E agora, José? Vai pra última? Vai, é? Duzentos cresceu, olha. Ó, ela foi, assumiu, hein? Então bota na tela pra gente valendo duzentos reais. Mas se ela errar, se ela errar, ela perde tudo na brincadeira. Ah, meu pai. Tainara, foi o quatro, foi o dois, foi o três, foi o cinco. Ih! A próxima carta, ela é maior ou ela é menor? Valendo duzentos reais. O dobro do que tu já ganhou. Acho que é menor. Menor. Ó, foi o quatro, o dois, o três, o cinco. Ai, eu sei rear minha mão, meu Deus. Presta atenção. Foi o quatro, o dois, o três e o cinco. É menor? O quatro, o dois, o cinco. É menor? Posso mudar? Tô te perguntando. É maior ou menor? Maior. Maior. Seguinte, quatro, três, quatro, dois, três, cinco. Olha, olha, olha. Olha, olha. Tem alguém. Tem alguém ali. Acertou, ganhou duzentos, Tainara. Aê! Quem é que tá aí te ajudando, meu Deus? Acho que é a filha dela, né? É a filha. Sou filha. É a filha. Ai, que linda. Que bonitinha. Tainara, você ganhou, então, duzentos reais aqui na brincadeira. Que amada. E corajosa ela, viu? Foi, tem que arriscar. Corajosa, imagina, ela dobrou o valor. Obrigado pela participação, tá, Tainara? Beijo. Tchau. Fechou. Ganhou dinheiro, ficou até muda. Bermuda, ela comprou roupinha branca. Não, eu falei, não, eu falei bermuda. Eu falei, ela ganhou duzentos e ficou até mudar. Ah, até muda, porque era bem surda. É que eu falei pra ela, compra uma tacinha nova pra passar o revelão. Um biquíni. Aí ficou assim, ah, ela ganhou dinheiro pra comprar até a bermuda. Pois é. Vamos pra lá, vem pra cá. Vamos fofocar? Viu, Maristere? Duzentos, hein? Gente, ela deu sorte, hein? Deu sorte, deu sorte. É isso aí, essas são as emoções da tarde nossa. Aonde que é esse lugar aqui, ó? Isso aí é em algum lugar. Parece uma pé de casa. Não, Tibere lá, ó. É, só que fartava. Vamos fofocar? Vamos fofocar. Vamos pro nosso bafafá, então. Eita, que hoje tá bom esse negócio, hein? Bafafá. E a gente começa, Maristere, com a novela que parece não ter fim. Tiago Leifert versus Ícaro Silva. É. Tá dando o que falar. Vocês viram a resposta do Ícaro, né? O Tiago se queimou, se foi de novo, falou oito minutos no vídeo e disse realmente que quem paga o salário dele é o BBB. Você viu todo o vídeo? Exatamente. Eu vi também. Ele falou, ele reforçou. E só que ele ficou, ele resolveu fazer esse vídeo porque ele ficou muito sentido porque começaram a atacar a família, a religião dele. Problemas pessoais dele. Exatamente. E detalhe, ele não envolveu o lado pessoal do artista. Não. O Ícaro. Não, ele só envolveu a parte que envolve a empresa mesmo. Porque o Ícaro tá na Globo, ele tá fazendo a novela Verdades Secretas e o Tiago Leifert tava até então no Big Brother. Mas eu vejo assim, gente, o SBT, o SCC Mendia, o News, ele também paga o nosso salário. Um paga o outro. Os programas se ajudam, o dinheiro entra pro canal só. Porque o dinheiro chega lá e depois é espalhado, não é? É. É. Eu não vejo assim, ah, meu Deus. E aí o Tiago Leifert, ele fez o vídeo, a gente fez um compacto que o pessoal de casa pode entender, de uns trechinhos da fala dele. Olha só. Tiago? Eu fui atacado por causa da minha religião, eu fui atacado por causa da minha família e eu não fiz isso em nenhum momento, tá? Eu não ataquei a família de ninguém, eu não ataquei a índole de ninguém, eu não ataquei a trajetória de ninguém, não fiz isso em nenhum momento. Minha postagem tá lá, só lendo. Quando eu disse, e tá lá bem claro, vamos então voltar ao cerne da questão. Provavelmente ajudamos a pagar o seu salário. Eu errei. Não é provavelmente. Nós ajudamos a pagar o seu salário. O seu, o do Boninho, o meu, o do Luciano Huck, o do Mion, o de todo mundo ali. Assim como o trabalho de todo mundo da Globo, dos atores, atrizes, técnica, maquiagem, camareiros, figurino, toda essa galera, comercial, jurídico, ajuda a pagar o meu salário. Ajudava, né? Porque eu saí. Eu não consigo ver onde tá a ofensa numa constatação simples dessa, de saber que o nosso trabalho, todo mundo junto, um ajuda a pagar o salário do outro. Não consigo. É, eu vejo. Eu acho que assim, é só bom lembrar pra quem não tá muito por dentro, porque começou. Porque o Ícaro, ele falou que não gosta do BBB. Ele postou. Ele tá show de entretenimento medíocre. Medíocre e falou até palavrão lá, né? Falando que não é um programa bom. E aí o Thiago foi defender o programa. Ele não apresenta mais, mas ele foi defender e falou que nesse ano de 2021 aí, que o BBB lucrou muito, provavelmente ajudou a pagar o salário de muita gente que trabalha na Globo. Com certeza. Porque, como ele falou, é uma constatação. Não é um ativo. E foi um programa que na pandemia, o BBB estava lá. É. E foi um dos programas que não parou. Que não parou. Que não parou. Que não parou. Assim como a teledramaturgia parou. Exato. Mas aí foi pra outras questões, que envolveram questões pessoais, questões, enfim... Familiar. Familiar. É, religião. E aí perdeu um pouco do rumo, né? Perdeu um pouco do rumo. Os dois estão certos, mas os dois também estão errados. É, só que aí dividiu também, né, o público ali das redes sociais, muita gente apoiando o Tiago, muita gente apoiando o Ícaro. E aí tá nessa treta aí que parece que não vai acabar por aí. A gente vai acompanhar, se tiver pros próximos capítulos também. Ô Maria, e olha a outra treta que não se acaba nunca, tá? Gente, sobre o caso, Mayara, da dupla Mayara e Maraíza, e o Fernando, né, que terminaram após a suposta traição do cantor sertanejo. A irmã da Mayara, a Maraíza, revelou que a música Prezepada, que foi escrita com a Marília Mendonça, era pro casal. Olha! Mas principalmente, ó, pra ele. Tem até o trecho da música que a gente separou pra vocês. Toca aí! É hora de parar com a Prezepada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vivi numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É, a letra fala, hein? Gente! E tem muito mais essa letra! Que show essa letra, hein? Tem muito mais! Respeita a sua namorada Respeita a ela em casa Pega essa mulher em casa É E aí, só que ficou aquela dúvida, né, Maria? Pelo que a gente mostrou ontem aqui na Tarde é Nossa Se vai voltar ou não Porque ela deixou meio em aberto ali Pelo que ela falou, né? É, como que ela terminou mesmo? É transcender, alguma coisa assim É Palavras difíceis que a gente tenta interpretar de alguma forma É, eu acho que fica ali meio pra gente não entender mesmo, né? É, eles terminaram nove vezes já Nove vezes? É, nove vezes Essa foi a nona A nona A nona Ontem ele tava pescando Ele disse que tá tudo bem Que ele vai falar numa entrevista que ele não traiu ela É mesmo? É Mas ele já falou no Leopoldia E que ela Ela tá levando Ela escuta muito os hackers O que? Os hackers Os haters, eu acho Não é hackers, é haters A mim é hack Que ela não é pra escutar Não é pra escutar os hackers É Não, mas exatamente É porque aquilo que tu falou, Maria, ontem O pessoal na internet Todo mundo tem que opinar, né? É E vocês viram que a Mara chamou a Adriana Galisteu do Nariguda? Ah, eu vi e a Galisteu respondeu Que naba Não vi Não vi Tu não viu? A Mara disse que a Adriana Galisteu é uma Nariguda É Ela tava... Vou explicar pra pessoa de casa E a Adriana Galisteu foi lá e disse Ah, que aceita, mulher Eu sou linda, maravilhosa com o meu nariz Gente, mas vou... Não Falar que a Adriana Galisteu não é bonita Não tem como É por causa do nariz Ela falou Ela tomou uma brincadeira No programa Silvio Santos com a Patrícia E aí tinha que descrever a apresentadora Ele ia falar Ah, aquela... Aquela nariguda E aí que pegou Entendeu? Falei que vocês tão lindas E ela é linda com aquele narizão Tem uma treta Aliás, a gente pode trazer esse assunto A mãe é repercutir O que que tá dando aí? Não, deixa eu Porque na verdade a Mara Ela tem treta com todo mundo Agora a Adriana Galisteu É Angélica É Xuxa Tem um monte aí E ela tava com as menininhas Gêmeas Será que ela vai adotar a Mara? Ela tem um que não mostrou ainda, né? É, mas ela tava com duas menininhas gêmeas Não sei Vamos trazer a Mara amanhã aqui Pra falar É, a mãe e a Mara Vem contar tudo isso pra nós Vamos pro intervalo? Vamos Que mensagem antes Ah, mensão Coisa boa Maria Minha chará Uma vez Ó, ela tá falando da visita Chegou a visita E ela teve a coragem De pedir a melhor cama da casa Pra... Porque o motivo da esposa Da Dona Costa Atibora Essa sou eu Já fiz isso Já fiz isso O Laércio deve ser uma visita Tão chata pra receber Meu Deus Fique pensando Ó, Cacá Não sou por que, Magali? Eu, hein? Estamos na pinheira E chega essa visita Já pedindo café E ainda exige o leite em pó Olha Tá aí, ó Aqui é a visita ali É aquela que tá com a caneca na mão, acho Pra mim Visita boa é igual o quê? Estrela Bem longe O povo tá criativo Yara, eu até gosto das visitas Mas tem aquelas que acham que são donas da tua cozinha Ah, é verdade Yara não gostou, não O ruim é quando a pessoa fica em cima da tua cozinha Ela fica dando opinião, né? E fica, né? Ó, Maria Essa aí mudou A visita é que nem defunto Passou de dois dias Já começa a fermer Essa já diminuiu um dia ainda E não é o peixe É o defunto É o defunto Gente, daqui a pouco a gente vai mostrar o Laércio Foi visitar o mini Laércio Ai, gente Muito legal Muito legal A gente já volta Espera A tarde é a nossa O Guia que participou com a gente aqui Foi muito legal e a gente foi lá visitou E ele fez tal surpresa pra mim, Maria Surpresa Vocês nem imaginam Vocês tem que ver a reportagem pra ver a surpresa Vamos ver, então? Vamos embora Então, Miguel, chegamos na tua casa Mãe, ele tava ansioso? Muito Tava contando as horas pra gente chegar aqui Sim, ele tava muito ansioso Pra ver vocês Tava ansioso? Tava ansioso, Miguel? Aham, tava Muito Queria que a gente viesse conhecer a tua casa Aham Ah, fala Eu gosto muito que vocês venham aqui conhecer a minha casa Ah, tu gosta que a gente venha aqui? Aham Vamos mostrar todos os brinquedos? Aham O teu quarto? Aham Então vamos lá? E minha bicicleta Aê Tu sabe andar sem rodinha, não? Ainda não Não, ainda não Ainda não tem o equilíbrio pra andar de bicicleta sem rodinha Ah, tu não sabe equilibrar ainda É, não sei Ainda equilibrar Mas logo, logo tu vai conseguir andar É, logo, logo Conseguir andar Até porque, gente O Miguel, ele tem 5 anos só Né? Não é assim tão fácil Que a gente consegue andar de bicicleta sem rodinha Eu demorei a andar Sabia sem rodinha, Miguel? Sabia Sabia nada Que eu tô te contando agora Sabia sim Como tu sabia? Por quê? É porque Eu também ainda não sei andar Ah, ele fez uma comparação Tá certo Ele não é bobo Miguel, vamos lá no teu quarto? Vamos Vamos lá então Vamos conhecer o quarto do Miguel Ah, mas é um quarto colorido O que é isso aqui? É o meu painel Ah, o teu painel com fotos? Aham Eu vou mostrar pro pessoal de casa Olha aqui, ó Na praia Olha aqui, ó Aham, na praia de Palmas Aham, na praia de Palmas Aqui, ó É o Miguel na barriga da? Mamãe Tu tava ali dentro, sabia? Tu tava ali dentro ainda ou não? Ainda não Só quando era bebezinho Quando era bebezinho Senta aqui, Miguel Me conta uma coisa O que? O que tu achou de participar do programa aquele dia? Hum, eu achei massa Legal Foi muito divertido Meu Deus O que que os teus amiguinhos falaram? O que que eles acharam? Legal Eles gostaram? Assistiram? Aham Assistiram e gostaram muito Na escolinha, as professoras falaram de ti? Falaram Elas viram também? Viram O que que tu mais gostou do programa naquele dia? Eu gostei de tudo O que tem no circo? Aham E a bola explodiu O que tem no circo? Segura pra ele, Larce Segura pra ele Palhaço Já foi? Vai, vai explodir Não, não Elefante Elefante Dois lindos que a mamãe pegou do Sesc E o Sesc me deu Olha O bobo Esse daqui é do bobo E esse daqui é do Com licença, obrigado Me desculpe, por favor Vamos ver Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta Senta Miguel, tu gosta de ler? Ou a mamãe lê pra ti? A mamãe lê pra ti? Aham Olha só Esse daqui é o do bolo Esse daqui é o do Com licença, obrigado Me desculpe A tua mãe lê pra ti? Aham Olha que legal Ele gosta que você leia os livrinhos pra ele? Adoro Ele viaja nas histórias Sim, muito A imaginação dele Fute E assim, dá pra ver que ele é muito criativo e espontâneo, né? Como é que foi pra ele participar do programa naquele dia? Depois, assim? Super tranquilo Eu tava mais nervosa que ele Aham Eu achei até que ele ia dar uma travada, mas não, foi tranquilo Aham E assim, quando ele saiu do programa, o que ele falava pra ti? Ah, ele ficou super empolgada Ele queria voltar lá Voltar no programa? Sim, falar de todo mundo Ele adorou o EP, você todo Aham Aham E pra mamãe, ver o filho na TV, como é que foi? O orgulho Aqui em Biguassu, onde vocês moram Como é que foi a repercussão da participação dele? Foi muito grande Todo mundo adorou ver ele na TV Os amigos mais próximos, os vizinhos Na escola, principalmente Pois é, na escola Porque na escola é onde ele fica a maior parte do tempo, acredito eu E aí lá tem os amiguinhos, tem as professoras Como é que foi lá? Eles adoraram, no dia da gravação não, no dia que mostrou na TV No dia 12 Isso, no dia 12, todo mundo assistiu Vou te mandar mensagem Sim, postaram fotos Olha só Vovó, como é que é o Miguel? O Miguel pra mim é o meu orgulho, né? Eu tenho dois netinhos Então tem esse que é o meu puxa-saco, né? Ele diz que ama a vovó Inclusive meu apelido é vovó fofinha Quer que eu more junto com eles, né? Então eu tô sempre puxando o sapo da vovó, né? Ele é muito, muito interativo E assim, a vovó ajuda A vovó ajuda a mamãe também no Miguel? Porque, como eu tô dizendo aqui É ligado no dia 120 Com certeza, né? Eu faço aquilo que tá no meu alcance Como ela estuda à tarde, né? Então eu, sexta-feira eu já pego ele E já levo pra minha casa, né? Ficar com a vovó Sexta, sábado, domingo, foda-me ou segunda? E assim ela tem mais tempo pra se organizar E aqui no quarto do Miguel Eu já bati o olho em uma outra foto Sabe que foto? Olha só, gente A foto que a gente tirou Depois da gravação do programa A tarde é nossa Deixou de recordação aqui, então, Miguel? Aham, meu porta-retlado Quem é esse aqui? Você Ah, sou eu E quem é esse aqui? Hum, eu de Mini Laércio De Mini Laércio Não é, né, Miguel? É de Mini Laércio Tu gostou, então, do programa aquele dia, né? Aham, gostei E o Miguel preparou uma surpresa pra mim Coxinha, Miguel Tu sabe que eu gosto de coxinha? Sei, sei que você gosta muito de coxinha Mas por isso que a mamãe comentou E fez uma surpresa pra vocês Adorei a surpresa E tu gosta de coxinha? Gosto Ainda bem que eu guardei segredo Porque eu não podia contar Ah, tu não Aham, tem que guardar segredo Ele guardou segredo, gente Ele não quis contar pra estragar a surpresa Eu posso comer coxinha, então? Pode Vamos comer, então, coxinha Hum, vai correr Vamos lá Pega uma também, Miguel Hum Meu irmão também é fraca Hum Vamos lá Toma agora Hum 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 Tá maravilhoso Depois, então, de conhecer a casa do Miguel De comer coxinha Que o Miguel me preparou Uma surpresa Que surpresa, que surpresa, Miguel Ó, bate aqui, ó Obrigado, viu? Adorei a coxinha De nada Ele me trouxe pra conhecer esse lago Na praia João Rosa Aqui em Biguaçu Na Grande Florianópolis Esse lago aqui é muito bonito O pessoal corre aqui Curte o dia aqui É bem bacana, não é, Miguel? Aham, é bem bacana Aí tu traz a tua motoca pra andar de motoca aqui Aham, a sua vez novinho aqui, né? Vamos então andar pra terminar? Vamos Então tá, gente Então, terminamos a nossa reportagem aqui Vamos lá, do outro lado é o parque O parque Vamos pro parque E a gente fica por aqui Tchau, gente Bora, Miguel Vamos para Vamos para Vai lá Para, 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 para Miguel Fiquei com medo ele cair no lago, gente Gente, eu não dou conta desse menino Eu vou morder ele Ele é muito fofo, Miguel Você é muito fofo E a coxinha, tá uma maravilha Tava gostoso, né, Victor? Tava gostoso da coxinha, não tava? É, tava muito bom Ah, ele, ele sobe te agradar, né? Sobe, o é? Não, ele recebeu o Laércio com coxinha Nossa Imagina Ela foi muito legal, muito legal, Miguel Ficou bacana conhecer E trazer, mostrei esse outro lado O pessoal viu aqui Mas quem é essa, quem é essa criança, né? A gente mostrou ontem a Mini Mari Cotinha Tudo que se alimenta de coxinha De coxinha Hoje o Mini Laércio é amanhã A Mini Marista que colocou ordem no negócio aqui É, gente, foi muito legal conhecer a casa dela A gente deu rolê de carro Meu Deus Fui lá pra Palhoça Ai, que show Eu fui dirigindo, ela do meu lado Me mostrou no bairro, a escola Tudo foi uma delícia Conheci a casa dela também Que show Batemos um papo com a mãe dela Amanhã, então, a gente mostra também A Mini Marista Ardinha Então tá bom A gente fica aqui, segue lá A SCCSBT Lá no Instagram Marista Ardinha Maricotinha e eu Bora lá Bora, gente Beijo 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 e até amanhã Até amanhã, gente Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuro Tchau Tchau